O BMW Série 3 2016 com facelift já está nas concessionárias da marca no Brasil, trazendo na dianteira uma pequena alteração nos faróis, que receberam um novo sistema de iluminação diurno em LED com um novo desenho. Então, é uma diferença muito sutil, que fica evidente mais quando o farol, o sistema de iluminação diurno está aceso. Na lateral não teve alteração nenhuma, a não ser, no modelo europeu, a suspensão foi rebaixada em 1 cm, não sabendo se no modelo nacional essa alteração também foi feita porque as especificações técnicas não foram liberadas ainda. Na traseira tem mais alterações, a lanterna é totalmente nova, o formato é o mesmo, porém ela agora é inteirinha de LED e tem novo desenho dos elementos de iluminação interna. O para-choque também é novo, vocês podem ver que esse filete preto inferior está bem mais largo, Então, o para-choque, na realidade, ele serviu para abaixar visualmente a traseira do BMW Série 3. Não ocorreu nenhuma alteração nas chapas, porém, esteticamente ele ficou mais baixo e dá a impressão de maior esportividade. Então, o BMW Série 3, as alterações são bem sutis, mas houve uma diretriz na BMW para que as alterações não fossem muito radicais, até mesmo porque é um carro de muito sucesso em termos estéticos, é muito bem aceito, considerado um dos carros mais bonitos desses sedãs premiums. Então, as alterações são sutis, são mais visíveis à noite, mas a gente consegue ver, principalmente aí quando você pega um carro com cor escura, você pode ver que realmente esse elemento de iluminação de urna em LED, ele tem um novo formato, é mais agressivo, mais esportivo. Em termos mecânicos, esse modelo aí que a gente está mostrando é um 320i, com Active Flex. Na Europa, o 328i mudou de nome, agora é 330i. A gente não sabe se essa alteração, mas muito provavelmente será replicada no Brasil também, quando chegar a 330i no lugar da 328i, mantém o motor 2.0 turbo na Europa com 251 cavalos. Os motores receberam aperfeiçoamentos, mas existem alterações específicas na suspensão e na direção. A suspensão ficou mais firme, um pouquinho mais baixa, a direção também tem novo ajuste, o objetivo foi dar um comportamento mais esportivo, melhorar o comportamento dinâmico do BMW Série 3, que já é um dos referenciais no segmento. No interior a gente está vendo, as alterações são muito sutis também, o painel é o mesmo, a não ser no console central, você tem o local onde estão os botões do ar-condicionado e do sistema de som, agora é em black piano, antes era num preto mais fosco. Os demais aspectos do interior, existem alguns filetes na parte superior, e alguns detalhes cromados adicionais, o aspecto geral é de um pouco maior de requinte, um aspecto um pouco mais luxuoso internamente, mas as diferenças também no interior são bastante sutis. Em termos mecânicos, ainda depende de verificação das especificações técnicas para ver se ocorreram alterações, mas o carro deve melhorar o comportamento dinâmico, ficar um pouco mais esportivo. Então é isso, nova BMW Série 3 2016, já com facelift no Brasil.